Portanto, Coutinho, o conteúdo preguiçoso do YouTube, bora lá ver isto. Estou bem curioso para ver o que é que o Coutinho tem para me oferecer hoje. Deixem-me só aqui ligar, que eu desliguei isto. Deixem-me só ligar aqui esta cena. Já está. E pôr os fãs a carregar. Acho que já estão. Porque eles não estavam a carregar. Então, agora já estão a carregar. Pronto, vamos ver o Coutinho. Já sei, já sei, já soube. Já soube no E-Track. Eu não sou muito fã, pá, mas pronto. O que é que se passa com o nosso YouTube? Parece que o YouTube, nos últimos anos, começou a sofrer uma Facebookização. Que foi basicamente o que aconteceu ao Facebook há uns anos atrás. Se eu lhe diga, não é preciso dizer anos atrás. Burro. Quando surgiu o Instagram, que era aquele primo fixe que fumava atrás do pavilhão da escola. E toda a gente começou a emigrar para lá. E deixaram o Facebook para os velhotes. Passou a ser aquele tio chato com quem só falas de Natal. Exato. E serve para nos avisar quando aquele teu amigo do sétimo ano faz anos. E pode ligar aquela mensagem genérica que envias todos os anos a dizer, puto, parabéns. Temos que combinar alguma coisa. Não vai acontecer. E com o YouTube? Parece que está a acontecer algo semelhante com a chegada do TikTok. Que é o primo ainda mais fixe. É como quando tu és a pessoa mais nova da família. Por acaso diria que isso está a acontecer mais com a Twitch do que com o TikTok, man. Digo eu, Coutinho. Pá, imagina, o TikTok, certo que é uma plataforma alternativa para publicar vídeos. Mas, pá, os vídeos no TikTok são short, certo? Tipo, não é a mesma merda que o YouTube. E de qualquer das formas o formato do TikTok é muito específico. Portanto, não acredito que isso esteja a acontecer no TikTok. Mas sim com a Twitch com o fenómeno das lives. Acho que isso está a acontecer mais propriamente com a Twitch do que propriamente com o TikTok. Mas, pá, posso estar enganado. E eu acho que o YouTube vai sobreviver na boa na mesma. Porque o YouTube até agora não tem concorrente. E as pessoas gostam de ver vídeos mais longos, na minha opinião. E, portanto, imagine, é impossível acompanhar uma série de um jogo através do TikTok. É muito difícil isso acontecer. Olha, esse comando já devia ter sido alterado que essa campanha já acabou. By the way, depois tenho que vos dar aqui um chá. Olha, até vos posso fazer aqui. Aproveito e faço um 2 em 1. Pá, malta, para quem joga Sims, ok? Isto agora é só eu para me vingar do Coutinho nos vídeos da Sol Verde. Para quem joga jogos e para quem joga Sims, eu não sei se vocês sabem, mas a Instant Gaming está a fazer uma promoção incrível nos Sims 4 com a nova expansão, que é a High School Years. Em vez de pagarem 40 paus, eles têm 26% de desconto e vão pagar só 29,59. Eu acho que é uma boa oportunidade. Quem quer comprar isto vai comprar muito mais barato na Instant Gaming. Pá, se querem fazê-lo, eu aconselho-vos vivamente a fazê-lo através deste link que eu vou colocar aí. Não só no chat agora mesmo, mas também nos comentários do vídeo em princípio, se não me esquecer, ok? Que fiz isto neste vídeo. Pronto, eu fiz aqui um aproveitamento para falar desta campanha, que eu acho que coisa. Portanto, está aí o linkzinho, se quiserem dar um cheque na cena. Pá, eu acho que, eu acho muito honestamente que vale a pena. Para quem joga Sims, ok? E para quem quer comprar outros jogos, a Instant Gaming também vale a pena, mas esse já eu já dei muitas vezes, portanto não vale a pena. E tens toda a atenção para ti, mas de repente, nasce um novo bebê e toda a gente caga em ti. Está bem que ainda tens 7 anos, mas já tens dentes e buço e é chato. É a esperar, Sousa, isso volta a estar em stock. É mesmo culpa do YouTube ou culpa dos criadores que aqui habitam? Vivi, Bazar, apareceu. Este vídeo tem o apoio e patrocínio da Sol Verde e durante o verão, tudo é o melhor que temos já agora. Cancelado. E pagou-nos. Tornar-se no 24... Mas se consomemos YouTube, de certeza que já viste. Esta plataforma está a tornar-se no 24 Kitchen com aquela senhora, a Filipa. Filipa Gomes? Acho que é Filipa Gomes. Que inventou o bacalhau Gomes de Sá. Que é um dos piores bacalhauos que temos já agora. Cancelado. De repente, toda a gente aqui se lembrou. Espera lá, vou fazer vídeos a cozinhar. Isto é uma febre do caralho no YouTube, bro. Toda a gente está a fazer isto. Toda a gente percebeu que os vídeos de cozinha resultam. Então é uma febre, puto. Eu nunca vi, meu. Nunca vi. Não é que seja mau conteúdo, atenção. Até é muito fixe. Mas a mim, quando se torna uma cena reciclada, torna-se chato para caralho. Imaginem, é giro. Inicialmente, com as primeiras pessoas a fazer. E depois começa a ser estúpido. E eu aí tenho que dar, honestamente, o próprio só excêntrico. Nunca pensei vir a dizer isto na minha vida. Mas, honestamente, o excêntrico nesta merda foi praticamente pioneiro. Foi a pessoa que começou a fazer isto. E toda a gente começou a imitar o gajo. Portanto, não sei, mano. Não sei. É estranho só. Eu não estou a dizer que é mau, hein? Atenção, eu acho que é bom. Acho que isto é um trend fixe. Mas torna-se cansativo. Porque toda a gente está a fazer. E vocês percebem que é simples. Começaram só a fazer porque isto é popular. Porque há malta que são só trend seekers. Vão atrás de tudo o que é trend para ter views. Pronto. É o que é. Comente a comer. Mas depois esta malta divide-se em duas partes. Eu, para mim, isto é como as distracs. Foi como as distracs, basicamente. Começaram duas, três pessoas a fazer. A partir daí fizeram tipo 370. É chato. Temos os Michelin, como é o caso do excêntrico. E temos a malta fast food. Que é o caso do nosso crente Tiagovski. Que só sabe delegar e a obrigar os amigos a consultar por ele. Exato, a consultar por ele. Que é content. Porque é que o Tiagovski nunca está triste. Porque faz content. Foda-se, Coutinho. Isso é mais para a malta que não quer lavar a louça. Vão ao supermercado, compram comida e experimento. Sabem quem é que o Coutinho parece? O Reed Richards. O Reed Richards tivesse tipo uma afro. Porque o Coutinho tem tipo o cabelo todo preto. E depois tem aqui uma faixa cinzenta. Portanto, o Coutinho para mim há de ser um mutante qualquer, man. Só que em vez de ser o senhor elástico. Não vou fazer esta piada. Vou continuar. Pessoal, daqui até ao senhor vizinho, pessoal. E deixe-te saber, estamos aqui para ver quem faz o melhor hambúrguer. Experimento, por exemplo, todas as lasanhas do supermercado. Ei, é puto. Tu foste comprar o quê? Dez lasanhas? Não. Comprei duas. Comprei-me no Lidl e mandei um pinho doce. Os outros supermercados são muito longe, pois Itagas está a gota e não compensa aqui no canal. Já que tenho que pagar três paus por uma tamonello. Comece a imaginar um puto de 12 anos, lá na Índia, no Photoshop pirateado, a fazer uma tamonello para o Tiagovski. Já, já, já. Para mim, é melhor. Sem de gostar de uma. É muito boa. Peperoni é top. Assim como não é do Mercadona, é do Lidl. Só que o queijo da Prozis é muito melhor que as outras todas. Experimentei todas as pizzas de supermercado. E a da Prozis? Que, by the way, é aquela que me patrocina para dizer que é muito bom. Malta, compre-me. E adivinha qual é a melhor? A da Prozis. Que, por acaso, eu tenho que pagar uma coincidência estas coisas da vida. Usem. Usem. Mas, olha, já gosto. Temos aqui também, na competição, esta pizza que foi... Olhem, malta. By the way, experimentei todas as lojas do mercado. Todas. Fui à G2A. Fui à Alki Shop. Não, Alki Shop tem tudo. É tipo... Quanto custa. Fui à G2A. Fui à Eneba. Fui a todas. E, de facto, pá. Man, onde os preços são mais baixos, se o serviço é de melhor qualidade, é na Instant Gaming, meu. Pá, realmente, pá. Não sei. Há coincidências nesta vida, meu. Pá, realmente, a Instant Gaming, ainda para mais, é a única que tem um apoio ao cliente 24 subsets fantástico. É um retailer, portanto, é um site que vende as próprias chaves, ao contrário dos outros todos. É super rápido. Recebem a chave na hora. Pá, em comparação com os outros todos. É o melhor site do planeta Terra. Pá, mas isto, pronto, é coincidência, meu. Porque, por acaso, podia ser outro qualquer. Mas, neste caso, é mesmo a Instant Gaming que é o melhor. Foi eleita dez vezes consecutivas pelo site TripAdvisor como a melhor pizza do mundo. É feita por um velhote no meio de uma ilha. Percebeu-se? Mas, olha, Spey, de qualquer das formas, se ainda não te ficou pouco claro, mano, a Instant Gaming tem umas promoções do caralho, bro. Estás a ver? Tipo, é em boeda-jogos, mano. Pá, boeda-jogos que são bons. Imagina, tens aqui, por exemplo, não sei se gostas de ciclismo, mas pá, se gostas de ciclismo tens aqui o Pro Cycling Manager 2022 a menos 34%. Pá, o Spider-Man Miles Morales, o remaster, está aqui com menos 23%. Mano, imenso, pá. E eu não sei se consegues perceber muito bem, mas a Instant Gaming realmente, puto, é mesmo o melhor site do mercado, ok? Pá, man, não sei, puto. Eu acho que ainda não se percebeu muito bem. No meio do deserto, está sozinho a fazer a pizza, só faz uma pizza por ano. Obrigado, Jéssica. É completamente extraordinária e está aqui. Não, é o remaster. Para provares. Oh, Zé, não, não gosto. Não tem molho francinha, caga. Podia andar ao Tiagófska para provar um prato feito pelo Gordon. Um leite de pato super raro, cozinhado a baixa temperatura durante 12 horas, debaixo do vulcão. Há milhares de pessoas a perder a vida para conseguirem confeccionar aquele pato. Com molho de vinho francês reduzido. Isso era só uma favorita. E ao lado, davam ao Tiagófska um cagalhão. Exato. Um cagalhão com molho francinha. Não, era um cagalhão da Prozis e ele ia dizer que o cagalhão estava melhor que o prato. Hum, 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 hum. E aí, ó Zé, ganda molhinho. Caga, caga. Este cagalhão está muito melhor. Caga, Zé. Hum, hum. Este molho é de pacote. É, Tiago, é de cu. Desculpa aí lá. É de cu. Eu fico tenso. E de repente parece que toda a gente tem o curso no centro de formação profissional para o setor alimentar na pontinha. E aqueles que não sabem cozinhar são os novos críticos gastronómicos. como aquele lá, Nereguto. Olha, Costinho, estávamos aqui a dizer que tu para mim és o Reed Richards. És o Reed Richards latino-americano. Tens basicamente aqui uma madeixa branca, puto. E em vez de seres o senhor elástico... Pôs-te o ratatui, sabe? A minha boca esquece. Está chitadíssima. Esquece. Está divinal. Foi o melhor hambúrguer. Eu já comi muitos hambúrgueres com molho francinho. Este foi o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida com molho francinho. Mas estão a dar review a Pringles. E a Gomas. Porquê? Essas batatinhas de preso... Isso é bom. É, puto. É extremamente atraente. Não sei. Só por ter demasiada ar. Eu tenho asma. Então não curto muito. Mas se não fosse isto do ar, estas ruffles tinham mais. Mas vocês têm de provar. Têm mesmo de provar isto. Depois também temos o caso do Centro, que é um caso à parte. Que ao meu ver, é um caso de sucesso. Dá para ver que o gajo é feliz a fazer aquilo. Ele é feliz a fazer aquilo. Pá, eu vou-vos ser muito honesto. Eu não sou um gajo. Eu não gosto genuinamente da personalidade do Centric. Pá, não gosto. Não gosto da personalidade do Centric. Sei que o Centric também não gosta de mim. E é um... Pá, eu não vou dizer que é ódio. Porque da minha parte não é ódio. Porque eu não tenho absolutamente nada contra o Centric. O Centric nunca me fez mal nenhum. E também acho que o Centric não tem nada contra mim. A não ser não gostarmos um do outro. E eu não gostar um do outro. É simplesmente porque não nos identificamos um com o outro. Pronto, ok? Agora, é um sentimento mútuo que não gostamos um do outro. Ok? Pronto. Acho eu. Acho que não estou a dizer aqui nada de errado. No entanto, tem que dizer que o Centric teve uma mudança radical no conteúdo dele para melhor. Para melhor, claramente. Eu não consumo. Não consumo. Porque para mim é-me difícil consumir o conteúdo de uma pessoa que eu não gosto. Ok? Não vou à bola com a personalidade dele. No entanto, pá, é destacar que ele teve uma mudança para melhor. Claramente. Acho que é... Ia ser extremamente hipócrita se não fosse dizer que o gajo melhorou imenso do conteúdo. Portanto, aí temos que ser justos. Fazer aquilo. Faz vídeos com qualidade. Vê se gosta de cozinhar. De provar. Mas faz parte do processo. Isso eu também concordo. Nota-se que é mesmo a paixão dele. E que não começou a fazer só aquilo pelas views. Claro. E depois aproveita e fica com o jantar feito. Ai não. Está pronto. Eu depois coloquei um bocadinho de pimenta preta. Sal. Depois triturei tudo com a varinha mágica para ficar mais cremoso. Mas nota-se que ele trouxe isto da cozinha de cozinhar e depois veio muita gentinha a ver. Oh, espera lá que este conteúdo está a ter view. E viram os marmães todos agora. Começaram a fazer tudo. Fazer vídeos. Cozinhar assim um jantar. Mostrar esta receita. Cozinhar de raiz. Mostrar o processo todo. Pá. Bacana. Acho que é um conteúdo bacana. É fixe. Mas agora. Ir à puta do Lidl. Comprar umas almôndegas de microondas. Aquecer. E provar. É estúpido. Está quase. Caneque. É que em 2012. No pináculo do Youtube. Está bem que ainda tínhamos aqueles vídeos. Provei snacks japoneses. Provei gomas americanas. Está bem. Sim, mano. Olha, eu vou dizer uma coisa que já disse aqui várias vezes, Ruda. Eu acho mesmo que aquilo que estava a dar hold down ao Centric e ao Jamie era um persegui. Há genuinamente, meu. Dá assim um conteúdo bacana. Precisavam provar doces lá de fora. Coisas, se calhar, nós. Pugando a marinha. Amanhã já tens. Ok. Bacana. Gostava de ver aquilo por curiosidade. Mas agora. Em PUR 2022. 10 anos depois. Provei marca branca. Isso é um dia normal meu. Exato. Isso é o que eu faço. É que se quiseres ao menos inovar ou mostrar coisas diferentes. Olha. Compra atum da Tenório. Que é 3 paus uma lata. Exato. Presumo que pelo preço. Quando abres a lata... Não dá, caralho. Então o homem tem que vir. Oh, Coutinho. Tu és parvo. Ok, meu. Então o homem vive do quê, meu. Vive do ar. Quanto é que isso ia dar por vídeo? Tu sabes que tens noção quanto é que o homem gasta para produzir conteúdo. E tu queres que ele vá comprar latas de atum de 3 euros. Tu não estás maluco? Ok. Estamos aqui a falar. Oh, Coutinho. Nós estamos aqui a trabalhar. Ok. Tu és nosso colega, pá. E a gota que o gajo não vai gastar a trazer a latas de atum de 3 euros para casa, meu. Não há sensibilidade nenhuma da tua parte, meu. Mas andamos aqui a brincar. Pá. Por amor de Deus. Ganha noção. Ganha noção. Tum se levante e começa ali a tocar um sol, Nirvana. Smells like tuna spirit. Ah, dar ali 200. O gajo ali ia dar 200 no Evoque. 20 litros ou 100. E tu, com uma falta de respeito do caralho, ninguém percebe o struggle do Tiagovski, mano. Ridículo, puto. Ninguém percebe. O gajo tem que dar 200 no Evoque. Na autostrada. De propósito, meu. Que é mesmo para chegar mais rapidamente a casa para poder ir gravar vídeos. É ridículo esse tipo de pensamento. Eu condeno veementemente a vossa postura. Por amor de Deus, pá. O Atum foi para a faculdade para entrar na tuna. É pá, o Coutinho. Foda-se, mano. Já chega. Pá. É aqui que eu te cancelo. Para mim acabou-se. Parece... Lá está apenas conteúdo preguiçoso. A malta está aborrecida. Veemente. Ve... Não. Será veemente ou veementemente? Não tem que ser veemente. Veementemente. Eu condeno veemente. Não é veementemente. 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 É veementemente. Não é via. É veementemente. É veemente ou veementemente. Foda-se. É fodido esta. É? Esperem lá. Veemente. Veementemente. Tipo, se tu condenas de forma veemente uma coisa, condenas veementemente uma coisa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja... Vocês não sabem português? Não pá. Neste caso, por acaso, não sabemos mesmo. Estamos aqui confusos com esta merda, é? Vão lá, priberã, se faz favor. Veementemente. Existe veementemente na priberã. É isso que eu quero saber. Vamos ver. Veementemente. Mento. Veementemente. Priberã. Impetuoso. Violento. Veemente. Forte. De modo veemente. Está certo. Estamos bem, meus putos. Estamos bem. Passámos a português. Passámos a português. Está muito bom. Veementemente existe. Está aqui na priberã. Se diz na priberã é que está certo. Não preciso mais nada. Assim se fala em bom português. Vamos continuar. Não sabe o que fazer. Vão a pinho doce. Compra um pouco o chouriço. Antes de comer, espera lá que está para três desafios. Pois claro. Que se olha para isto e pensa. Será que o YouTube está a morrer? E que o TikTok está a roubar isto tudo e a ganhar cada vez mais terreno? Ah. Olá. Peço desculpa de estar incomodado. Oh, Pessoal. Foda-se, Pessoal. Primeiro não me apareces assim. Que assustas-me para caralho. Eu não estou a jogar Resident Evil, Pessoal. Isto é uma brincadeira do cara. Então mas apareces-me a meio do ecrã. Eu estou a olhar para um gajo que parece o Reed Richards. E de repente aparece-me o Groot. Não pode ser, puto. Se quiserem deixar aqui um subzinho para eu alimentar. Não sei. Subscrevam. Pá, não. O YouTube acho que não está a morrer. Foi boa esta ideia. Gostei, gostei. Gostei. Talvez comece a ficar para um público mais velho. Para vídeos mais longos. E a malta mais nova comece sim para o TikTok. Pá, presumo que são plataformas diferentes, mas nenhuma vai morrer e amas vão cá continuar. A única cena é mesmo, pá, é muito conteúdo preguiçoso. A malta fica sem ideias e olha, qualquer coisa que vem, pronto, aqui vai. Marca branca. Uh, boa. Raffles, vai, tumba. Acho mesmo que o YouTube vai ser uma espécie de Netflix com conteúdo mais longo. Temos casos de, por exemplo, Batáguas, Os Primos. Pá, metem vídeos longos. Montes. O Tchino, o canal de gaming que mete vídeos de 40 minutos. Pá, mas isso não há referência nenhuma. O Tchico mete reacts de uma hora e meia. Também, pff. Brasileiras a queixarem startup. Também, pff. Ninguém quer saber. O Tchico mete vídeos de mais de 8 minutos a enganhar todos os dias. Também não há uma javardice. A especialização e a malta vê. Mas também, creio que seja para um público mais velho ao contrário do TikTok. Depois, outra coisa. O YouTube também vai começar a ser assim para produções maiores. Enquanto o TikTok pode ficar mais para vídeos amadores. Aqueles vídeos gravados assim ao calhas. Exato. O YouTube vai ser assim para produções maiores. Produções maiores, por exemplo, o Tchico faz aqueles vídeos extremos cheios de edição. Todos eles. Com um trabalho que implica ali... Tem ali um editor contratado profissional ali a editar os vídeos todos os dias. Vê se ele não se açoa no vídeo e não sei o quê. Cada vez mais qualidade. O MrBeast, por exemplo. O MrBeast e o Tchico. O MrBeast e o Tchico. O Tchico também tem essa... Normalmente, quando se fala no MrBeast, normalmente fala-se logo no Tchico a seguir. Porque realmente estão os dois ali taca-taca a nível de edição. Creio que esse seja o caminho do YouTube. É que isto aqui, do conteúdo preguiçoso, acho que se nota claramente quando um vídeo tem muito trabalho por trás, é bem pensado, planeado, e quando é uma coisa assim preguiçosa que um gajo se levanta, olha para comer isto e filmar. Olha, vou gravar aqui um vídeo e falar sobre merdas durante 15 minutos. Nota-se logo que quando esses gajos fazem essas merdas eu fico maluco. Ainda por cima levantam-se, vão buscar merdas ali atrás, à casa de banho, caralho. Vão buscar coisas à casa de banho, assumam-se a bem do vídeo. É uma vergonha. Eu, pessoalmente, condeno veementemente essa merda. Para mim eram cancelados imediatamente. Para mim o YouTube dava-lhe strike no canal e eles ficavam sem fazer vídeos durante uma semana por causa de vídeos de conduta odiosa, organizações criminosas e violentas, por causa de clipes de GTRP. Para mim era isso que se fazia a esses gajos. O gajo é bom, o gajo é macaco velho, é esperto. É verdade. É um gorila mesmo. Olha lá, vem aqui cozinhar para mim, está bem? Uns hambúrgueres. Vou ver qual é que é o melhor. Agora é que uns cachorros também. Vou provar e decidir qual é que é o melhor. Vou pôr um vai-so-var em cima do meu cão. Com uma almoça logo. Eu acho que só não faz sentido este gajo fazer vídeos, a dar review comida e a provar comida, quando ele tem um paladar de um orangotanko especial. Eu tenho a curiosidade de saber quem limpa depois daquela sujeira toda, quem limpa aquela vizinha. É o cão? Dejei nada para o pai. Dá para mim ainda calhar à mãe dele, à dona Vina. Lá vai ela toda morreca de escadote, a limpar a mostarda seca que está no teto. Exato. Enquanto na outra mão segura um telefone e manda mensagens a dizer o tchão venenoso, cabrão de merda e devias ir a tribunal, o meu filho apoia a família e ao contrário de ti, seu cão. Tem uma embalagem com demasiada força. Ó Tiago, vai abrir caixas de sessos. E não se admirem quando aqui uns tempos o Tiago Alpski estiver a fazer vídeos do género Quem limpa melhor a minha casa? Quem é que vai passear melhor o cão? Qual dos meus amigos me chupa melhor a gaita? Epa! Isso naturalmente já sabemos quem é. Que o homem diz logo que sim, sim. Aliás, até já lhe tocou e tudo. No último vídeo até já lhe meteu lá a mão. Foi sem querer, foi sem querer. Ele disse que foi sem querer. Depois ainda aqui dentro do multi-universo Tiago Alpski, como se fosse Marvel. Oh man, isto está do caralho. Falando em Doutor Estranho, temos o Claudio, que é lá um amigo deles, que vai ao melhor restaurante e ao pior restaurante e vê qual é que é o melhor. Uh, qual é que será? Mas oh Claudio, a minha cena aqui é... Está logo no título, não é? Vai ao melhor restaurante e ao pior. Qual é que é o melhor? Um bocado estranho. Eu não sei se tu podes bem dizer que vais ao melhor restaurante de um sítio. O Cristo, este consulado, este vídeo, cheio de comida, pois é. Vamos lá. Portanto, a gente decidiu que o melhor restaurante... Decidiu, não. A gente foi à internet e vimos a que tinha a melhor avaliação, consulado de comentários. Portanto, está aqui. Com Braça, restaurante... É sim, o nome parece-me ser brasileiro. Uhum. Com Braça, é um nome tipicamente brasileiro. Aliás, eu quando... De certeza quando for ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, a primeira coisa que eu vou chegar lá quando aterrar é dizer logo ao Brasileiro. Com Braça! Que é uma coisa que eles normalmente cumprimentam-se assim. Não sei se vocês já ouviram os gajos dizer. Mas é uma coisa que eles fazem muitas vezes. Chegam, viram-se uns para os outros e dizem... Com Braça! Muito normal mesmo no Brasil. E digo eu que conheço os costumes brasileiros ao promenor. E depois... Porque já vi inclusive pessoas a queixarem-se da TAP. E então como costumo ver vídeos de pessoas a queixarem-se da TAP, já tenho a cultura brasileira enraizada em mim. Acabaste a comer num restaurante que nem sequer está no top 100 desse sítio. Uau! Não sei. Se calhar sou só eu que temos. A língua portuguesa é uma treira. Se calhar o melhor para ti significa borracha. Damos significados diferentes às palavras. Se calhar é só isso. Fui ao melhor restaurante de Lisboa. Pronto. Aqui na minha rua. Aqui em baixo é o melhor. Exato. Fui ao McDonald's. Fui ao melhor restaurante de Lisboa. Ali... Ali no Dolce Vita Tejo. Neste caso no Hugo. Para mim é o Mac. É o McDonald's. É o melhor. Pronto. Aqui no raio de 20 metros. Este é o melhor restaurante. Apesar do Barabé também tem umas boas bolachas. Mas aqui é. E depois como pior restaurante. Vais a um café snack bar. Comes um bife. E dizes mal do bife. Claro. Malta. Acabou de chegar a comidinha. A Joaninha. Será que é bom? A Joan... Logo a primeira coisa que disse foi. 11 euros por isto. Um bife e um patatas. Que és o quê? Notí também me aconteceu. Fui ao McDonald's. Pediu o risoto de cogumelos. Mas não sou um CBO. Todo esmagado. Empapado. Pá que merda. Não estava à espera. Estavas à espera do quê? Sai de lá. Fala-lhe-se à pessoa. Com uma taversta com os cabés de perca do Nilo. Não perca mais tema rapaz. Tá malta. E peço desculpa-se para ser irritado neste vídeo. E aí o gajo foi ao Nilo. O gajo foi ao Nilo pescar aquela perca. Ele tem a certeza que vem de lá e trouxe para cá com a perca. Veio que a perca é na mão. Desde o Nilo até cá. O gajo até vem em canoa. O gajo vem em canoa com um caixote cheio de percas. Aliás eu sempre achei um bocado a graça essa merda. Imaginem. É pá. Vocês enquanto consumidor querem acreditar que aquele peixe veio do sítio que eles dizem que vem. Não é? Imaginem. Quando eu vou ao supermercado e aparece lá a bacalhau da Noruega. Eu fico do género. Ok. Eu enquanto consumidor acredito que este peixe que aqui está. Nu. Todo fodido. Veio da Noruega efetivamente. Ok. Pá. Mas eu sei lá se aquele bacalhau veio da Noruega. Vocês quando olham para o bacalhau conseguem distinguir um bacalhau de sepado. Se ele é da Noruega ou se é ali de Rio Tinto. Eu não faço a mínima ideia, bro. Eu não sei. Percebem? Portanto, imaginem que eu chego a um supermercado e aparece-me lá sardinha do Dubai. Pintada a ouro. E olha lá. Tenho um quilo de sardinha ali do fundão. Eu fico do género. Mano. Pá. Vou acreditar que esta é sardinha do Dubai. Afinal é só sardinha do fundão pintada a ouro. É estúpido. Percebem? Não faz sentido. Pronto. Portanto, imaginem. É a mesma merda. É a mesma merda que aquelas coisas. Aquele mar do fundão. Não é. É o rio que lá está. Que também não sei se existe. Um lago. É um lago. É a sardinha do lago. Ah. Conclusão. Pode ser um cherno. Pode ser um bacalhau. Não. Pode ser um peixe de rio. Pode ser um salmão. Pronto. É um salmão. Existe fiscalização. E levam grandes multas. Levam multas se o bacalhau não for no noruega. Como é que a fiscalização sabe que aquele bacalhau é norueguês? Perguntou-lhe. Olha bacalhau. Antes de ires para ali. Veis de onde tu? É o cefe. O gajo pergunta ao bacalhau. Olha desculpa. O que é que você vem fazer aqui para este país? E o bacalhau diz. Olha eu andava ali a nadar na noruega e entretanto fui pescado. E agora vim para aqui para este país para ser vendido. Vem com o passaporte. Com mulher de identidade. E o bacalhau fala uma língua diferente. Não sei se vocês alguma vez viram isto. Pá malta. É lógico que eu estou a gozar. Claro que como é lógico há maneiras de dar tracing de onde é que vem o peixe. Isto não é? Mas pá. Mas é um bocado... Para nós consumidores é um bocado fodido esta merda do... Sardinha do Nilo. Não. Sern do Nilo. Uma merda qualquer. E um gajo fica de género. Ok. E quem é que garante... Imagina. Nós vemos tipo um quilo de sardinha tipo sei lá. X paus. E depois vemos tipo sardinha do mar do norte. E um gajo fica de género. E aquilo é tipo 10 vezes mais caro. Tipo quem é que garante que a sardinha do mar do norte tem mais qualidade do que a sardinha ali do... De Aveiro. Percebem? Um gajo não sabe. Estão a perceber a cena? Tipo eu não sei. Faço lá a mínima ideia. Portanto isto é uma coisa que eu também acho que... Pá pronto. Né? De comida eu... Pá. É o meu ponto fraco. E parece também que estou aqui a bater muito o Tiagovski no seu universo. Mas é o exemplo que está mais aqui à mão. O mais palpável. Outra vez caralho. Férias em Cuba. E mandaram-me fumar esta merda. Parece mesmo Cuba. Para este tacho. Olha isto é tão Cuba como o bacalhau que foi da norma. Mais um daqueles influências que têm tacho em tudo. Como a malta do PS. Como eu vim de Cuba. Vamos fazer umas migas alentejadas. Porquê que tipo... Porquê que o pessoal está vestido a um mexicano que foi passar férias no Havaí? Estão a perceber? O pessoal diz que está em Cuba vestido como um mexicano que foi passar férias ao Havaí. Não estou a perceber aqui. O único que se aproveita aqui a cozinhar no YouTube é o Centro. Aposto que aquele Tiagovski nunca fez um minuto na vida. Ei caralho. Só se metessem francesinha na cona. Bem, quando isto está a parar eu vou falar do patrocínio do vídeo. Já viram como este gajo tem uma cozinha de merda? É isto. Olha, ideia para restaurante. Francesinhas em forma de cona. Está dito. Está dito aqui. Léo, se quiseres aproveita. Se não quiseres mano que se afoda. Alguém há de fazer melhor do que tu e há de vender mais. É isto. E o patrocínio deste vídeo é Solverde. Cria uma conta para ajudarem aqui o... Filhada. Comer um rebalo assado. Força. Aposto. As minhas migas estão queimadas. Não, eu espero que a Solverde pague mesmo muito bem este gajo. Foda-se caralho migas queimadas, oh caralho. Calma, pessoal. Está tudo bem. Parece que passou em leiria. Oh man. Oh Coutinho, sabes porque é que os alentejanos têm sempre companhia? Ah. Amigas. Oh puta que pariu. A vida dos panos é sempre assim. Primeiro é uma camisola, depois passa a pijama e depois passa a pano. Isto não estava no vídeo. Isto era encerrar o computador. Coutinho, espero que tenham gostado deste vídeo, pá. Que estejam aí a aproveitar este calorzinho. Se quiserem, se forem novos... É, o pessoal ficava bem nos influencers. Pronto, eu vejo-vos no próximo. Beijocas. Gostei muito, Coutinho. Sim senhor, bom vídeo. Estamos todos muito aqui, pá. Ficou giro.